Vá a vitória! Com nunca para andar, saia para acabar. A mesa, saia e porta, tão difícil de escolher. Entre os castelos de bombas, e de um lado já de manter. Tão tanto esperadas, nesta data querida, apagam-se as velas que veste tanto lindas. No final, lá vem a selfie, todos juntos a sorrir. A família e os amigos já estão quase a partir. Pagam-se os presentes, hoje encontram os floridos, mas que lindas os banquedos, e livram-lhe-te perdidos. A mesa, saia e porta, Tão difícil de escolher. Entre os castelos de bombas, de um lado já de manter. Tão tanto esperadas, nesta data querida, apagam-se as velas que veste tanto lindas. São chances para paz, nesta data querida, apagam-se as velas que veste tanto lindas. Vinda!